Estamos correndo aqui a toda velocidade com a nossa Blue Raptor E lá na frente tem um Carnotauro, eu acho que é pelo menos Eu tava achando que eram outros Omni-Raptores Só que na verdade... São Carnotauros E olha só, já dei de cara com uma família Opa, e aí, tudo bem? Já tão olhando pra mim aqui Lá eu tô vendo... Ceratossauros E eu acho que tem mais Carnotauros E eu acho que dessa vez tem Omni-Raptores ali Já mandei aqui um grito pra eles Aí, ó Será que é a Delta? A Charlie? A Echo? Caraca, do nada Mó galera, velho Muito bom Agora nós fazemos parte aqui do grupinho Maravilha Eu acho que eles tentaram caçar esse grupo de Carnotauro que tá ali E até acho que são duas famílias de Carnotauros diferentes Essa família aí e aquela que a gente viu lá atrás Ué? Ah, tô indo pra cá, beleza Vamos seguir eles então Eu estou vendo daqui e parece que a família de Cerato Tá tentando lutar com aquela família de Carnotauro Ambos estão se encarando ali E lá pra cima Tem aquela família de Carnotauros A primeira família Aquela que a gente tinha visto antes E eles estão lá com três carcaças E agora, olhando melhor as carcaças Eu acho até que eram de Omni-Raptores Meu Deus Acabei migrando aqui para outro território Abandonei aquele Tá chegando aqui o Mark O único sobrevivente do nosso grupo Vamos saltar? Tomara que não tenha Deino Ui, saltei aqui Beleza, passei para o outro lado Ok O Mark tá vindo Maravilha Vamos seguir aqui então adiante Acho que eu vou por aqui Torcer para a gente conseguir encontrar outros Omni-Raptores O que é bem provável Porque essa ilha não é tão grande ainda Olha só Acabamos de encontrar aqui Um cervo E já caiu Muito bom Vamos pegar aqui um pedaço do cervo Aí vamos devorá-lo Perfeito Agora eu vou deitar aqui um pouquinho Enquanto o Mark está se deliciando Com a carcaça A gente fica aqui descansando E eu acho que tá passando um estegossauro ali Não tenho certeza Acabei de encontrar um tenonto aqui Correndo a toda velocidade E a gente já encontrou mais um integrante aqui pro nosso grupo Ele tá descansando ali no meio do mato E agora eu perdi o tenonto E beleza Ué O tenonto tava aqui velho Será que ele tá no meio do mato? Vamos farejar o tenonto Ó o Mark já correu ali pra tentar pegá-lo Vamos ver Ali ó Tô vendo É agora galera É agora Ali o tenontinho Ó o tenontinho correndo Ó o tenontinho Toma Ah quase galera Pulei Aí peguei Tô grudado Tô grudado Nossa Bati Nossa Não 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 Escapei Ok Consegui escapar Maluco velho Tomei altas mordidas Do nada Parece um cerato Do além Escapei aqui Ok Tô vivo Tô vivo O nosso grupo infelizmente Não atacou né Só foi eu pra cima do tenonto E do nada Vem um cerato Cara Que que é isso Tá Vou ficar descansando aqui agora Porque Infelizmente A gente tomou Olha isso 26,57% De vida Olha só Agora temos Quatro Ceratossauros Já não chega Aqueles dois Que chegaram A toda velocidade E quase me empalaram Agora tem quatro Estamos aqui Com o nosso grupinho Esse aqui Sério Esse aqui Parece muito Mas muito A delta É verdinho Igual E aqui Nós temos o Mark Que tá observando Também Descansando Eu ainda preciso Me recuperar Mas Toda é boa Marcas de batalha Fazem parte E acabamos De encontrar Mais um Omni Raptor Pro nosso grupo Olha só Aqui tem uma carcaça Maluco Vamos aproveitar Vamos aproveitar Já tirei um pedaço Vamos comer Nossa Maravilha Uma carcaça De um Deino Albino Ou na verdade Que já faz um tempo Que se foi E tá cheio De um Omni Raptor Isso aqui Vamos dar amizade Nossa Pegou Maluco Quase Que a gente Foi pego Ainda bem Que a gente Não deu Muita bobeira Tem um Ceratossauro Indo pra nossa Carcaça Do Deino Velho Vamos lá Vamos lá Vamos saltar nele Chegando aqui Toma Grudei Grudei nele Grudei nele Aí ó Vambora Vambora Opa Consegui O outro saltou Tentou pegar Ai Tá atrás de mim Vambora Que eu tô ficando Cansado Ih Ele tá vindo aqui Não vai deixar barato Nossa Eu tô ficando cansado Vamos utilizar aqui A floresta Ao nosso favor Vamos correr Pro meio dela Pronto Tentar desviar Aqui a tensão Do Ceratossauro Aí ó Será que ele passa Por nós Vamos deitar aqui Também E descansar Pronto Caraca velho Foi sinistro Isso Acabamos de encontrar Aqui um Carnotauro E ele está Correndo a toda Velocidade Tô indo atrás dele Pra tentar pegá-lo Ó O pessoal tá vindo aqui Tá Beleza Esquadrão ligado Ih Rapaz Aqueles Ceratossauros Viram o Carno E já tô indo Pra cima dele Não acredito Foram os três Lá ó Nossa Vamos pegar E agora Será que a gente segue Dá pra tentar Velho Nossa São três Ceratoss Será que um faleceu Tinha quatro Olha só O que que apareceu Atrás de mim Aqui ó Ih Rapaz Temos aqui Um Ceratossauro Solitário E eu acho Que era o quarto Membro do grupo Tá aqui Atrás de mim Tentando me pegar Tô chamando Atenção aqui Pra galera E vamos lá Ó Voltou Voltou Agora tu foge Né Opa Ó Ó Ó Ó Ó Ih Cansou Ele tá fugindo galera Tá tentando Ó Gritou Gritou Opa Quase Quase Vamos lá Cerca ele Vamos ver se a gente consegue pular nele Ó Ele tá olhando pra mim É agora O outro vai pular O outro pulou Tentou ali dar um pulo É agora nossa vez Vambora 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 Toma Grudei Aí 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 Beleza Saltei nele Muito bom Consegui ali dar uma grudada na cabeça dele Mó sinistro E agora a gente só fica observando Até porque eu preciso me recuperar Ó Tomou uma mordida Ou não Acho que conseguiu desviar Ele tá sozinho galera Dá pra gente tentar pegá-lo Ó Tá bem ali Vamos deitar aqui né Recuperar um pouco Enquanto isso Vamos ficar só observando Ele tá bem ali ainda Nossa Agora tá chegando aquela galera de Ceratossauro Infelizmente Chegou toda a tropa pra auxiliar aqui ele Vamos bater em retirada Bater em retirada Vamos dar um grito Beleza galera Beleza Animais modificados costumam ser imprevisíveis Olha só Temos um Carnotauro aqui ó Ele tá perdido Uh Chegou um adulto Vamos saltar no adulto Olha só Olha só Grudei Beleza Aí Consegui Aí Agora a gente salta Muito bom Só ficar observando Ih rapaz Ele tá vindo Desviei Agora tá chegando Eita nossa Eita nossa O pior é que a gente precisa derrubar Ou o filhote Ou esse adulto Porque eu tô ficando com fome Foi lá pra cima Vamos pegar o filhote Vai ter que ser O problema é que O adulto ali não tá deixando Olha o filhotinho ali ó Olha o filhotinho ali O Carno já tá observando Quero tentar pegar a galera Só que o problema é que Se eu for pra cima do filhote Esse Carnotauro Vem a toda velocidade Pra cima de nós Nosso time tinha que tá aqui Unido Mas pelo que parece Estão com medo Eu acho que o Carnotauro Conseguiu estremecê-los É agora É agora Mordi Beleza Acertei Aí Muito bom Ó Ficou ferido Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ai ó Ai ó Mordi Mordi Ai 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 Desviei Beleza Consegui desviar Eu acho que o filhotinho Vai cair galera Não é possível Agora Agora Ai Ai eliminei Ai eliminei Já mandei ameaça Vamos pegar um pedaço aqui Ai eu peguei um pedaço Beleza Vamo comer Pronto Aí ó Vamo comer Vamo comer Come 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 Aí Beleza Consegui arrancar aqui Eu tô olhando Ó Tá vindo aqui um Piteira Nossa Passou no rasante Vou pegar pedaço E engolir Não Não Tá vindo Carnotauro Nossa Deu no meio Maluco Deu no meio Do nosso amigo Chegou aqui Toda a galera De Carnotauro Olô Ah não Toma Grudei Grudei e saltei Só pra ele ficar esperto Nossa Derrotaram um dos nossos Minha nossa Vou pegar essa aqui Vem aqui Aí Aí derrubei Beleza Agora a gente pega aqui E se alimenta Bom galera Infelizmente a gente acabou Perdendo né Um dos nossos Então eu acho que a gente vai Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente vai degustar Aqui a nossa carcaça E aí Vamos embora Porque já tivemos Altas batalhas Então é isso aí Valeu a todos Muito obrigado Até mais e tchau Fui Tchau 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 Tchau